E as coisas vão ficando bem ruins para os grandes times do Nordeste, tá? O Fortaleza joga hoje no Paraguai contra o Serro Porteio e tudo indica, não é certo, mas tudo indica que será eliminado da Libertadores da América, já que o Fortaleza perdeu o primeiro jogo no Castelão por 1x0 e agora tem que vencer por dois gols de diferença para passar de fase, né? Ou seja, chegar na fase de grupos da Libertadores ou pelo menos ganhar de 1x0 e tentar a loteria dos pênaltis. O Serro é favorito, tá, galera? Já o Bahia foi eliminado, né, depois de um empate 1x1 com o Fluminense do Piauí, Fluminense Sub-20, né? Esse empate de 1x1 eliminou o Bahia da Copa do Nordeste desse ano de 2023 e ontem, págino, o Ceará foi eliminado pela equipe do Ituano da Copa do Brasil. Apenas o esporte está sobrevivendo. Ituano vence o Ceará nos pênaltis e avança a terceira fase da Copa do Brasil. Galo conquista a segunda classificação nas penalidades em três dias e embolsa mais de 2,1 milhões de reais. Vozão volta atenções para o estadual. O Ituano avançou a terceira fase da Copa do Brasil ao vencer o Ceará nos pênaltis por 4x2 no estádio Novelli Júnior. No tempo normal, as equipes empataram em 1x1. O goleiro Jefferson Paulino, que já havia brilhado na disputa de pênaltis contra o Corinthians pelas quartas do Paulistão no fim de semana, foi destaque mais uma vez, defendendo uma das penalidades desperdiçadas pelo Vozão e convertendo uma das cobranças do Galo. No tempo normal, os gols saíram no primeiro tempo. Guilherme Castillo abriu o placar para os visitantes aos 15 depois de passe sob medida de Eric, vindo da direita. Quirino fez o gol do empate aos 43 após bola mal afastada pela zaga cearense. No segundo tempo, o ritmo esfriou e por isso a partida seguiu as penalidades, com os mandantes levando a melhor. A vitória representa mais de R$ 2,1 milhões aos cofres rubro-negro, valor da premiação pago pela CBF, Confederação Brasileira de Futebol. É, cara, o Ceará ser eliminado pela equipe do Ituano nessas fases iniciais aí da Copa do Brasil me faz lembrar que os torcedores do Ceará que vem aqui no canal, tira onda com o esporte quando isso acontece com o esporte, né? Enfim, o Ceará agora tem a Copa do Nordeste, onde muito possivelmente vai ser o primeiro ou segundo colocado do Grupo B, né? Passando para a próxima fase. E tem aí as finais do Campeonato Estadual. Finais essa que o Ceará empatou o primeiro jogo contra a equipe Iguatú em 1x1. Agora vai jogar a grande semifinal no próximo fim de semana, né? Já o Bahia, hum, perdeu para a equipe do Itabuna, né? Enfim, vamos ver aí o que é que o Ceará e o Bahia vão fazer no Campeonato Baiano. Agora eu vou trazer para vocês aqui mais duas notícias depois da vinheta, lógico, né? Tudo indica, são rumores, tá, galera? Que Luciano Juba pode assinar contrato com o esporte até, ó, finais de 2025. E o Márcio Martins arriou a lenha com força, com força mesmo, em todo o staff do Bahia, Grupo City, Renato Paiva, meu amigo. Fica até o final que você vai dar muita risada ou vai chorar, tá? Vamos falar sobre esses dois assuntos depois da vinheta. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Hoje tem Serro Portenho e Fortaleza, tá? No Paraguai, jogo que vale a classificação, a fase de grupos da Libertadores da América. Vamos ver aí o que é que o FEC, né? O Leão do PC, vai fazer nesse confronto. Cara, eu vou ser sincero, eu dou minha opinião antes, tá? Eu não sou engenheiro de obra pronta, não. Para mim, para mim, o Serro é muito favorito. E o Serro pode se classificar para a fase de grupos e o Ceará vai acabar caindo para a fase de grupos da Sul-Americana. Volta a dizer, aliás, Ceará não, Fortaleza. Volta a dizer, se o Fortaleza cair para a fase de grupos da Sul, meu irmão, nada está perdido. Segue em frente e vai até o título, hein? Bom, galera, está surgindo aí um rumor na Ilha do Retiro. Ninguém confirma nada, né? O Juba não confirma, o esporte não confirma, o empresário não confirma. Mas é um rumor muito forte, aliás, empresários, né? Porque o Luciano Juba tem mais de um empresário. É um rumor muito forte por banda. Põe as bandas lá da Ilha do Retiro, de que Luciano Juba poderá, poderá renovar contrato até final de 2025, tá? Iniciativa, inicialmente os rumores davam indícios de que Luciano Juba poderia renovar contrato até dezembro deste ano. Já que o contrato dele se encerra no dia 31 de agosto. E ele, inclusive, agora já pode até assinar um pré-contrato com alguém, né? Só que nós estamos no dia 16 de março, né? Que é o dia que esse vídeo está sendo lançado. E Luciano Juba, até o momento, não assinou pré-contrato com ninguém, tá? Tivemos aí uma proposta do Botafogo que foi negada pelo esporte. Teve também uma proposta do Cuiabá que foi negada. E teve uma proposta do Bahia. Essa, sim, foi muito negada, né? Inclusive, a do Bahia é a única que a gente sabe valores, né? O Tricolor Baiano ofereceu 1,5 milhão de reais pra comprar Luciano Juba. Ô, meu irmão, pelo amor de Deus, pô. Enfim, né? Já falei muito sobre isso. E aí, o que é que acontece? O esporte quer aumentar o salário do Luciano Juba. Já teve uma proposta pra aumentar pra 180 mil reais. Depois já teve uma outra proposta pra aumentar pra 200 mil reais. E até agora, o jogador e o staff estão meio que, ó, não quero por enquanto, né? Porém, Luciano Juba, o tempo tá passando, né? Estamos em março, daqui a pouco abriu, maio, junho, agosto, tal. Acaba o contrato. Luciano Juba não vai poder jogar por nenhum clube do futebol brasileiro. Porque a janela se fecha no começo de agosto. E o contrato do Luciano Juba vence no final de agosto. Ok. Ele pode assinar o pré-contrato do próximo mês. Pode assinar o pré-contrato com outro clube em junho. Tem muita água pra rolar ainda aí debaixo desse rio, tá? Mas, aliás, dessa ponta. Muita água pra rolar debaixo dessa ponta. Porém, tudo indica que o Luciano Juba pode mesmo fechar com o esporte, tá, galera? O que é que acontece? Primeiro cenário. Seria o Luciano Juba renovar até dezembro. E a partir de janeiro ele tá livre aí pra ir pra qualquer outro clube. E começar um ano, uma temporada completa, né? Porque se ele não renovar com nenhum clube. Se ele não for pra nenhum clube. Este ano, ele vai ficar setembro, outubro, novembro, dezembro, sem jogar futebol. Porque o contrato dele com o esporte acaba no dia 31 de agosto. A não ser que ele renove com o esporte até o final do ano, tá? Um segundo cenário seria o esporte renovar o contrato dele até final de 2024. Pra contar com o Luciano Juba, tudo indica, na primeira divisão do próximo ano. Aí sim, o Luciano Juba com um salário bem mais elevado. Muito possivelmente na casa desses 180, 200 mil reais que eu falei aqui no vídeo, né? Mas, surgiu agora um terceiro cenário que indica, rumou, né galera? Por parte lá das bandas dele do retiro. De que o Luciano Juba pode fechar um contrato com o esporte até finais de 2025, tá? Então teremos esses 3, 4 meses de 2023, 2024 e 2025. Um contrato de mais, vamos pôr aí, 2 anos e meio. Pra Luciano Juba vestir a camisa do esporte clube do Recife. Cara, depende de quanto o esporte vai aumentar o salário de Juba, né? Tem a questão do salário dele ser aumentado, tem a questão de luvas, vai ter que pagar a luva também. Parece que o empresário quer levar o menino pra fora do Brasil, né? Enfim, isso ainda tá muito disse e não disse, né? Mas, se Luciano Juba renovar com o esporte até finais de 2025, seria... Cara, até final de 2024 seria muito bom. Assim, o Luciano Juba terminava esse ano no esporte, jogava mais um ano, ele poderia se valorizar muito mais jogando um novo campeonato estadual, uma nova Copa do Nordeste, vai que o esporte subiu pra primeira divisão, começa jogando na primeira divisão também, e se continua jogando essa bola que ele tá jogando, vai se valorizar e muito, e vai sair antes do final do contrato, de certeza. O esporte vai vendê-lo antes do final de 2024, se isso acontecer. Se ele renovar até finais de 2025, enfim, vamos aguardar, né? Agora, vamos ver o Márcio Martins arriando a lenha com força, com força, com requintes de crueldade em todo o staff do Bahia, Renato Paiva, Grupo City, tudo. Dá só uma olhada. 11 horas e 33 minutos, 11h33, a vergonha nacional tá aqui na Bahia. A vergonha internacional tá aqui na Bahia. A vergonha mundial é o Bahia. A humilhação é o Bahia. É ser torcedor do Bahia. Tô no YouTube aqui, tentando aqui, cadê aqui? Vamos lá, Dito Lopes tá aqui, cadê eles? Chegou, Dito Lopes, tá aqui Nilson Luiz também com a equipe. Tá aqui Paulo Germano Júnior. Beleza, falta mais luz corta, chegando daqui a pouco, se tiver condição de crédito no celular, tá bom? Tô no YouTube também do Dito Lopes, cadê? Tô aqui com o Dito, tô aqui com o Nilson Luiz também. Torcedor Bahia tá eliminado, o técnico vai agradecer, o que ele disse que tem tempo pra treinar. Agora tem. Agora tem. Então agora não tem mais Copa do Nordeste. Agora é concentrar no campeonato do Bahia, se não for eliminado, sabe se for também, tá tudo bem. A gente vai se concentrar na Copa do Brasil. Não é isso? Eu imagino como é que estão os dirigentes dos grandes clubes do futebol brasileiro. Todo mundo torcendo. O Brasil quer pegar o Bahia. O Bahia é a mamata do futebol brasileiro. Todo mundo querendo pegar essa carniça desse time em campo aí, ó. O América Mineiro tá torcendo. O Bahia não ganha de nenhum time do campeonato brasileiro. Curitiba, Cuiabá, Goiás. Nenhum desses aí o Bahia ganha. O Bahia é a vergonha nacional. O Bahia é a população nacional. Vocês de novo, vocês do Grupo City, tem que ter vergonha na cara, certo? Vai gastar tanto dinheiro que eu não sei onde vem, não me interessa, mas vocês têm que ser investigados. Ninguém bota dinheiro com uma carniça dessa e diz que é investimento. Vocês do Grupo City são uma piada. Vocês do Grupo City são a pior encanação em godo do mundo mundial. Vocês são desganados. Vocês compraram o Bahia para deixar pior do que aquela dinantoria de gente incompetente que a gente tinha aqui. Então, o Bahia ganhou 70 milhões para fazer isso aí com o torcedor. Vocês são incompetentes, sanguinários, desgraçados, miseráveis, filhos do diabo. Vocês são filhos do demônio. Só pode. Vocês vieram para cá, para quê? Para que? Saem, se piquem daqui e vão embora. Se deixam aí, aí. Não pagaram tudo, pede para devolver, desfaz o negócio. Desfaz o negócio, não pode. Essa SAF é um abreviamento de time. Desafado. Safe de safado. Torcedor, participe comigo aqui. Ô, seu Germão, não corte ninguém, não. Diga para não cortar ninguém. Eu quero todo mundo falando aqui. 9-4-0-4-0-0-0. Não é difícil montar um time com tanto dinheiro, não, gente. Não é difícil. E sábado vem o Tabuna. Sabe? Aí, daqui a pouco, o treinador, o René Simões, português, que está aqui, vai falar tranquilíssimo. Porque lá, ali é equipa. Botou no seu campo, porque lá, ali é equipa. Rapaz, isso é um enganador. Tranquilíssimo com o meu trabalho. Tranquilíssimo, senhor. Tranquilíssimo e equilibrado. Tranquilíssimo e equilibrado. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Pra você, ó. É, meu amigo. O Márcio Martins está cuspindo fogo. Deu até banana no final do vídeo. As coisas no Bahia realmente não estão fáceis, tá? Não esquece de deixar like, se inscreve no canal, se inscreve, compartilha, comenta aqui bem muito e ajuda aqui o Nerd Rubio Negro Esporto a chegar a 100 mil inscritos ou perto disso, neste ano de 2023. Nos vemos no próximo vídeo. Hoje à noite tem Fortaleza e Serra, hein? Fica ligado. Tchau, galera. Tchau, tchau.